Ele prendeu 25 tiktokers numa mansão. Meu nome é Eula, e esse vídeo deixa até o BBB na mão. Um reality show onde os criadores de conteúdo batalham, e o último vivo ganha 50 mil dólares. E pra começar, eles foram forçados a gravar um tiktok, e só os 10 com mais visualizações depois de 1 hora venciam. Eles fizeram vários e vários desafios, e muitos caíram. Depois de muita guerra, os 3 finalistas foram colocados num desafio onde eles podiam decidir entre roubar os 50 mil pra eles, ou dividir entre todo mundo. Mas se os 3 roubassem, ninguém levava nada. E a decisão deles foi... Dividir a grana, felizmente. Então já se inscreve aí, porque agora você sabe como que... E aí